Por maioria de votos, o projeto da reforma administrativa do governo foi aprovado em segunda votação. O principal impacto do projeto é na economia. A expectativa do governo é enxugar gastos e economizar 119 milhões de reais por ano, com cortes de 4.406 cargos comissionados, o que equivale a 20% dos custos que a manutenção da máquina pública gerava até a primeira reforma. Para este ano, a previsão é economizar 79 milhões de reais a partir de agora. O governo estudou muito essa reforma. Demorou quase cinco meses para poder mandar a reforma completa para cá. Fez uma primeira etapa e agora a segunda etapa da reforma administrativa. Esperamos que seja colocada em prática o mais breve possível e o povo goiano possa ganhar com isso. Uma parte do projeto acaba com superintendências executivas que estariam ociosas com a criação de secretarias de Estado. Nesse primeiro momento, esta economia se trata de reduzir o déficit orçamentário previsto para o ano de 2019. Deputados da oposição que votaram contra afirmam que vão continuar de olho nas ações do governo. Esse cheque em branco, que o governo possa usar recursos sem a quiescência aqui da Assembleia, me preocupa, portanto me coloquei contrário à reforma administrativa, mas também sabendo a importância.